Jesus, fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peço salvador. Pois quem tem, quem tem amor, quem não pode chamar ao Senhor. Uma coisa que estou sentindo a minha cor, de desistar, 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 desistar. Deus está desistindo a desistir, desistar, 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 desistar. Deus está desistindo a desistir, desistar, 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 desistar. Deus está desistindo a desistir, desistar, 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 desistar. Obrigado.